e vamos agora nós temos lá em Perfebos nosso, vamos criar uma estruturinha aqui que nós vamos manter um local fechado deixa eu verificar aqui uma leve, a luz nos aproximarmos vamos bom, melhor nós colocarmos mas ele pode ser é, mas o Magic Collider vamos para garantir vamos colocar aqui porque pode ser que o Magic Collider não esteja agindo tão bem aqui bom, mas eu acho que está, vamos colocar aqui os objetos estão aqui, tá, vamos renomear vamos criar um GameObject Brasil né para é cercado nossos PRFence agora, esses que nós criaremos agora estão dentro do cercado dei um CTRL D vamos, em objetos, vamos tirar já aquela nossa Grave acho que essa Grave Estress aqui não não é esta aqui ó ela está separada, já em item é tá ok então vamos arrastar vamos posicioná-la para dentro do nosso cercado bom para efeito de gravação vamos em terrain vamos vamos remover aqui porque ele já está alertando que pode dar problemas aí aqui a gente aumentou aí a é a resolução etc então nós temos podemos podemos ter um problema na gravação vamos dar um SHIFT vamos deletar essas propriedades por enquanto tá porque não é o foco por enquanto a gente vai acrescentar essas flores se não vai ficar muito pesado para eu gravar a aula e também nós temos que acertar as configurações de resolução que pode atrapalhar muito a nossa videoaula vamos ver se eu removi tudo a nossa visão top clicar em floor vamos aumentar o seu tamanho somente para nós deletarmos completamente ok ok vamos pr cross agora ficou melhor de a gente fazer essa gravação do videoaula aqui vamos rotacionar essa para vamos ver aqui 90 graus vamos 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 estender aqui o item estará fechado nesse cercado tá bom agora vamos agora vamos temos o cercado vamos aqui em sede cemitério vamos achar algum portão gates aqui temos alguns portões vamos abrir vamos colocar aqui ver esse portão aqui esse aqui é metade só e esse aqui esse aqui é um portão não essa aqui não é uma porta o urso só tem gates pela metade vamos pegar essa gate vamos colocar no primeiro vamos torná-lo perfeb nosso vamos ficar arrastado para a nossa pasta perfebres vamos ver se ela arrastou corretamente ok esse de arrastar errado o objeto geralmente acontece na mesa digitalizadora que é a que eu utilizo vamos deletar e vamos pegar e arrastar para o cercado vamos pegar a coordenada bom vamos deletar isso aqui vamos clicar e arrastar diretamente para a nossa bioporte vamos clicar e arrastar para dentro do cercado vamos rotacional no seu eixo y-90 graus vamos rotacionar direto pelo espectro e até podemos renomear para nós não nos confundimos vamos clicar no nosso SPRFANCE somente para PR interline gate portão e aqui também Fica mais fácil de identificar Vamos duplicar Nós poderíamos pegar o seu lado oposto já pronto Vamos fazer dessa maneira mesmo Vamos colocar no eixo de 70 Tá tudo bem Vamos só escalá-los de forma melhor Na verdade né Nós teríamos que trabalhar com nossos perfumes nas proporções exatas Para nós não precisarmos mexer aqui Nós já importaríamos O nosso perfil já diretamente com as dimensões Que nós gostaríamos que ele estivesse em cena Ok